ABBA 5 de maio de 2019 Anoa Miskaia, Anaata ABBA A ABBA saúda e se apresenta no coração de cada um com a mesma intensidade, na mesma verdade no coração do um. Ao acolher e escutar o meu verbo, o verbo se abre em cada um de vocês e revela a sua beleza. A cada um se convida a ressoar, além de toda a identidade, na verdade do momento, tal é a minha saudação neste momento, ressoando no coração de cada um, presente em cada um. Silêncio Na alegria da ausência e da presença, no ponto de junção e fusão do ser e do não ser, a alquimia de Ágape encanta cada coração na felicidade eterna, quando nada pode acontecer, de modo que cada um ressoe no estado natural que é seu. ABBA convida você neste momento a acolher e se dar da mesma maneira que ABBA se dá, para realizar o milagre de uma coisa, a verdade de Ágape, além da forma, além do mundo, como além de toda a criação, quando existe a única certeza, a única evidência de quem você é. No poder do resplendor do seu sagrado coração, pelos vinte e quatro raios que dele emergem, a graça é coberta, cada um que consente, acolhendo e atravessando por tudo o que ela lhe apresenta, e cada um acolhe um ao outro, quando já não há diferença, quando não há distância, quando tudo é realizado, lhe mostrando a vaidade de todas as realizações e a vaidade de toda a evolução, onde há perfeição, onde Ágape está. Pelo poder do fogo do sagrado coração de cada um, pelo poder e doçura do amor, no coração do coração, através desta forma, através deste mundo, assim como através de todos os mundos, como em todas as dimensões, a verdade indizível do absoluto que emana da ilusão da criação é realizada e vivida, onde o sonho termina, onde nunca começou, onde tudo é conhecido, onde tudo é visto, onde tudo é vivio. Neste momento como em todos os momentos, o eterno presente revela a sua graça e plenitude. A aba convida a todos, onde quer que estejam, a estar na mesma verdade, tanto em si mesmo quanto em sua consciência. Este convite é permanente e não pode ser revogado. A aquiescência ao desconhecido leva você onde nunca se deslocou, além de qualquer forma, depois de visitar o que você é em qualquer espaço, independente de todos os tempos, colocando fim até mesmo à noção de espaço, já que não há mais distância, já que não há mais ilusão, já que apenas a Ágape permanece, seja lá o que você disser, seja qual for a sua vida e o que o mundo diga. Assim, fortalecido nesta doçura e neste poder, ressoa nas profundezas do seu coração, o apelo da verdade, o apelo da liberdade que você sempre foi e que nunca passará. Ana ata a água, a noa miscaia. Deixe-se percorrer além de toda a compreensão e reflexão, para que o interior esteja presente em todo o exterior, realizando o milagre de uma coisa só, onde não há objeto, sujeito, forma ou presença. Então, bem amado, o canto do chamado ressoa, na sua cabeça e nos seus ouvidos, elevando o seu coração, lhe fazendo respirar o sopro da liberdade, o sopro da verdade. Não se apegue às minhas palavras, mas permita ser penetrado pela sua própria presença, quando o indizível está onde sempre esteve, além de qualquer lugar, além de qualquer localização, atravessando todos os tempos, atravessando todas as dimensões, além de qualquer conceito, na verdade nua e crua do absoluto vivido. Deixe-se ser fertilizado pela alegria inefável da alegria e da leveza, da alegria sem objeto e sujeito, desta verdade nua e crua, onde você está, eu estou, onde você relaxa, eu relaxo. Eu sou você, sem distância e sem diferença, na evidência do momento, que não pode ser colorida por nenhuma memória ou projeção. Você está convidado a todo momento a ressoar em você a presença de cada irmão, de cada irmã e de cada mundo. Assim é vivido o que sempre esteve aí, aquilo que sempre esteve presente e que nunca pode ser removido. Convido você a abaixar e entregar as armas dessas certezas vividas dentro da pessoa até este momento. Dê a si mesmo a liberdade de ser, ofereça a si mesmo a alegria e alegre-se e celebre conosco a doçura de ágape, e celebre conosco a beleza do momento. Bem amado do amor e amor do bem amado, além de toda escuta e entendimento, além de toda percepção e visão, despojado de todo ornamento, artifício e história, livre de todos os futuros, liberado da consciência, o eu eterno, em seu estado natural, se desdobra e emana do coração de seu coração, entre todos e em todos os lugares. Aceite o dom da graça, aceite o dom do amor e se entregue ao que lhe é dado, para que o dom de cada um possa encher os lábios do outro com o mesmo sorriso e o mesmo brilho do olhar, unidos na mesma verdade do coração do um, no coração do um onde não há diferença, distância ou sofrimento. De onde nós nunca saímos, dançando na roda dos elementos, na roda da alegria, na roda da felicidade reconhecida. Quando tudo está terminado, onde nada começou, neste mesmo lugar chamado coração do coração ou gaiauras. Eu convido você a largar as armas de qualquer projeção e de qualquer pergunta, eu convido você a relaxar, nós convidamos todos vocês à verdade, nós convidamos todos vocês ao inefável, porque é devido a você e ao seu dom. Deixe-se consumir na alegria do fogo do amor, o que quer que o seu corpo diga, seja o que for, seja qual for a sua vida, você é a vida, o caminho é a verdade, você é o eu eterno que nunca sofreu e nunca sonhou. No primeiro sopro do primeiro verbo, você se encontra em sua totalidade, livre de todas as sombras, de qualquer jogo de luz sombra, onde só persiste o indescritível, do qual nada pode ser dito e ainda assim tudo é provado, e tudo é forjado. Cada um coloca o mesmo sorriso e o mesmo brilho do olhar em todos, dentro e fora, onde quaisquer que sejam as formas e as histórias, você não pode conceber a menor diferença, porque tendo atravessado todos os véus das ilusões, você então descobre a verdade indescritível, que não precisa de palavras nem conceitos, mas simplesmente ser celebrado na total liberdade do ser e do não ser. Bem amados do amor e o amor do amado, hoje é suficiente você ouvir e escutar, é ainda mais simples para você, além de todos os sentidos das minhas palavras e dos meus silêncios, acolher e aceitar a aba em você, porque não há distância entre você e a aba, exceto na aparência de uma forma, de uma palavra. Na verdade, esta é a mesma dança, é a mesma evidência. Celebre conosco a ressurreição do amor que simplesmente tinha sido esquecido, que simplesmente não podia emanar neste mundo de aparência, neste palco de teatro. Lembre-se de que não há nenhum esforço a ser feito, é muito mais uma aceitação no momento em que tudo relaxa para dar lugar ao que é. Você não precisa de nenhum artifício, nem de prática, você já não precisa de um agendamento, você apenas precisa acolher e aceitar este dom da graça, este dom de aba, e agape está aí, em todos os lugares, sem limite e sem distância, além do momento e além de qualquer limite que possa aparecer dentro da sua limitação. Você está convidado à celebração eterna do dom do amor, você está convidado à eterna celebração da felicidade, quando nunca mais terá sede, quando você percebe que além de ser uma criatura, você é também o criador de todas as criaturas, de todos os mundos e de toda a criação. O tempo da ilusão do sonho chega ao fim, colocando fim ao tempo, colocando fim ao passado e liberando do que nunca vai acontecer. Não depende de você, e não depende de mim, não depende de ninguém, nem sequer de você, mas simplesmente do seu acolhimento, desde o momento em que você abre os braços, desde o momento em que você cruza as minhas palavras e os meus silêncios, o fogo do sagrado coração está em emanação. Quaisquer que sejam as percepções, quaisquer que sejam os seus pensamentos, quaisquer que sejam os seus sofrimentos, qualquer que seja o amor que você é, não se importa com tudo isso, o amor não se importa com o que ocorreu e o que está acontecendo. Regozije-se no que sempre foi, regozije-se em se encontrar em sua totalidade, através deste personagem e desta forma. Entre no meu coração, que é só seu, pois eu venho em todo coração que é só meu, sem possessão alguma e sem restrição alguma. Agape, 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 Anahata Abba. Então, eu atrevo dizer isto, na frente de todos, diante de todas as circunstâncias, eu amo você, sem possessão e sem limite. O que quer que você jogue neste palco, o que quer que você diga, o que quer que você aceite ou recuse, você é acolhido na mesma verdade, na mesma fraternidade. Regozije-se neste fogo que consome todo o sofrimento e ilusão. A consumação no fogo de Agape eleva seu coração sagrado, onde você está completo, onde nada pode ser esperado ou mesmo o temido. Eu os convido quietude, ao descanso, onde tudo está feito, onde tudo é, independentemente de você, independentemente de todas as circunstâncias da sua vida e de seu corpo. Eu convido você à liberdade, além de qualquer identidade, da minha e da sua, eu convido você a revelar o Cristo que você é, eu convido você à benção perpétua em cada olhar, em cada palavra, em cada silêncio, em cada encontro, quando você está na verdade, o que quer que você diga, o que quer que você pense, quer você sinta ou não, não faz diferença. Então respire comigo na dança do coração, unidos em um só, onde nenhum conceito ou identidade pode ser mantido, onde tudo sempre foi realizado, em todos os tempos e em todos os espaços, em todas as dimensões. Eu convido você a recordar, não de algum elemento do passado, mas de que você é o eterno presente que nunca sofreu, nunca falhou, onde tudo está completo, neste lugar que não é um lugar e que é todos os lugares, todos os tempos e todos os espaços. Silêncio. Ana Atahaba, Anu Amiskaya. Você não tem nada para pedir, você apenas tem que aceitar o dom da graça, neste momento em cada um que escuta o silêncio das minhas palavras, na plenitude do verbo manifestado e encarnado. Eu convido você à simplicidade que não precisa de articulação, nem de difícil, nem de discurso, nem de papel ou função, simplesmente para estar, quando o não ser se apresenta, onde sempre esteve, eu estou além de todo ser e de todo não ser, para que você também possa dizer, eu e meu pai somos um, e realizar o milagre de uma só coisa, a do amor revelado em ágape e em alegria. Deixe-se transportar para além de qualquer viagem, onde nunca se moveu, para o coração do seu coração, para o coração da criação, para o coração da descriação, que são apenas a mesma verdade do sonho e do que ocorreu. Silêncio. Escute ouça o canto do silêncio que canta e dança, nos seus ouvidos e na sua cabeça. Ouçam este coração que se eleva nos domínios da beatitude, preenchendo todos os espaços e aniquilando todo o tempo. Você é convidado a cada minuto, por cada irmão e irmã celebrando ágape, para se restaurar a si mesmo, virgem de toda anterioridade, virgem de todo futuro, na brancura imaculada de sua presença, no paraíso branco da verdade, onde o tempo nunca passou, mesmo antes das dimensões aparecerem, mesmo antes da primeira emanação da consciência, antes do primeiro sopro, antes da primeira manifestação da luz. Agora é a hora da verdade eterna, quando você é o espaço, quando você é todas as formas, assim como todas as partículas, tendo você viajado por todos os espaços e todos os tempos, não há necessidade de memórias, há simplesmente de aceitar, e pronto. Anaataba. Silêncio. Pelo poder de Paame, pelo coro de anjos, seja abençoado para sempre, pois você é o que abençoa, e é você que é o abençoado. Abençoe-se, como você abençoa a todos, com a mesma precisão, intensidade e verdade. Silêncio. Onde nada pode faltar, onde não há espaço para o sofrimento, nem a ilusão de qualquer distância, todos vocês estão convidados à alegria, seja o que for que diga ou pense, porque todos vocês não fazem diferença, desde o momento em que Agape ressoa no coração de um, ressoa no coração do outro. Silêncio. Deixe o sorriso florescer em seus lábios, deixe suas lágrimas fluir, deixe a alegria levar-o embora. Viva isto agora, nenhum obstáculo pode resistir, nenhuma dúvida pode permanecer diante da evidência do amor. Agape, Agape, Agape. Eu lhe dou a minha paz, que é a sua. Eu lhe dou a minha alegria, que também é a sua. Eu me entrego em você e me entrego a você. Devolva-se na mesma ressonância, na mesma alegria. Você não tem nada que esperar, nenhum evento, nenhuma condição, você não precisa de um prazo, você não precisa refletir, você não precisa entender, mas simplesmente aceitar o dom da graça e o dom da vida. E se dê com a mesma intensidade, não importa o que lhes tenha sido dito, não importa o que você tenha dito ou feito, não julgue nenhuma circunstância, nem ninguém, mas a ame. Não faça mais distinção entre seu filho e cada criança, não faça mais distinção entre seu marido e sua esposa, ou a mulher, a todo marido e toda mulher. Abolir a ilusão da distância pelo sorriso nos seus lábios, pelas lágrimas ou pela ressonância do seu coração. Você não é nada além disso e ainda assim é tudo. Você está completo e você é perfeito, não importa o que sua pessoa lhe diga, não importa o que as circunstâncias de sua vida lhe diga, não importa o que os outros lhe diga, você não pode mais ser enganado por esta cena de teatro. Assim você realiza, então você vive a vida em abundância, onde nada pode faltar, mesmo que a sua pessoa não tenha algo, ela é preenchida pela intensidade do sorriso e pela intensidade da ressonância. Silêncio. Junte-se a mim na fonte de cristal, na limpidez da luz, na clareza da consciência que viveu tudo e que não precisa se lembrar, mas simplesmente aceitar. Então Abba está em você na totalidade, como também está presente no coração de cada um na totalidade. Abolir toda distância e diferença, abolir todo discernimento para que só permaneça a verdade do um e a beleza de Agape. Aceite o que é vivido com simplicidade e humildade. Junte-se à inocência da infância, à criança que não questiona e que sabe que está jogando o jogo da vida dentro da ilusão. Mas você é muito mais do que o jogo da vida, porque você é o eu eterno. Ele não se submete a nenhuma discussão nem questionamento, você só pode se reconhecer, só pode se encontrar, porque na verdade, você nunca poderia estar perdido, porque na verdade nada foi perdido, simplesmente tinha sido esquecido. Silêncio. Você é a solução para todos os enigmas ainda presentes neste corpo como em sua vida, você é a solução para todos, você é o bálsamo do amor presente no coração de todos, você precisa simplesmente aceitar e viver isto inteiramente, sem pedir nada e sem projetar nada. Estabeleça comigo e com todos no momento presente, porque há no presente o dom da vida, o dom da graça e o dom do amor. Isto põe fim a qualquer visão, isto põe fim a qualquer questionamento. Eu abençoo como você me abençoa, eu o saúdo como você me saúda, vamos nos amar uns aos outros, para ver que não há ninguém e que você é o todo assim como você é o nada. Eu convido você a sorrir em todas as circunstâncias, para por fim as caretas e sofrimentos, apenas tem que sorrir, mesmo que esse sorriso lhe pareça forçado, ele só pode ser acompanhado pela verdade do seu coração em emanação no estado de ágape, porque cada vez que você sorri, você sorri para a vida e você se registra na verdade inefável de ágape. O sorriso lhe permite atravessar pelo o que parece que você tem que cruzar, o sorriso lhe permite resolver o que resiste, muito mais do que as suas palavras ou explicações, e até mais do que a mínima das explicações. Você é aba, e eu honro a sua presença, enquanto todos os outros honram você. Não coloque nenhuma condição, não coloque nenhum atraso, não suponha nada, mas simplesmente sorria, porque o sorriso abre o coração, mesmo que você não saiba o porquê. Silêncio. Isto está acontecendo neste momento e será repetido em todos os momentos lineares deste mundo, se você o aceitar incondicionalmente e sem restrições. Silêncio. Ame a mim, além da minha forma e além de qualquer denominação, porque ao me amar, você ama apenas a si mesmo, e ao amar-se eu apenas amo a mim mesmo. Eu sou você como você é eu, eu sou o amigo como eu sou o inimigo, eu sou o pretexto como a causa, o que você é também na totalidade. Não há mais nada além de você, o eu eterno no estado natural, transcendendo e atravessando todos os limites deste corpo e deste mundo, como de todo pensamento e de toda emoção. deixe o sorriso florescer nos seus lábios, para que a essência do seu coração possa ser sentida. Não é um cheiro de santidade, mas um aroma da verdade, onde os perfumes se misturam e exalam a quintessência do amor revelado. Eu estou com você, porque eu sou você. Você pode dizer isto a todos que você conhece, você pode dizer a mesma frase para todos que você encontrar. Abram os braços e sorriam, apesar de todo o sofrimento, apesar de todo o mal entendido, apenas existe o que é verdade. Então ouve, ouça e vive. Cabe unicamente a você de ser acolhido a cada respiração, a cada olhar, na intensidade do amor, na intensidade do sagrado coração. Ame sem mim e sem você, ame tudo o que lhe for dado a ver, porque é a única solução, e você apenas poderá vivê-lo a cada dia que passa na ilusão deste mundo, com mais e mais intensidade, com mais e mais beleza, acabando com todo o sofrimento, toda a tristeza, todo o medo e toda a falta. Silêncio. Lembre-se, não de sua história, não de seu passado, mas simplesmente que você é amor e fonte do amor, você é o mesmo para todos, você é o mesmo em todas as dimensões e em todas as formas, além da consciência e além de toda a fragmentação. Deixe o seu coração sorrir para todos com a mesma igualdade, não se lembre de nada, seja espontâneo e verdadeiro é a transparência e dá, na evidência do que você vive, acabar com toda a busca, com qualquer questão. Deixe-se ser amado, me deixe amar você como eu deixo você me amar. Você é a alegria, você é a verdade da vida, quando não necessita de um caminho, porque todos os caminhos já foram traçados, porque todos os caminhos foram percorridos, porque todos os caminhos foram conhecidos e vistos, e porque todos os caminhos os levam ao coração, mesmo que hoje lhes pareça o contrário, são apenas circunstâncias que os levam ao inefável e ao eterno sorriso. Eu amei você, eu amo você e amarei você, não importa o que você pense ou diga, as mesmas palavras saem às vezes em silêncio do seu coração como em suas lágrimas e, dizem a mesma coisa. Eu amei você, eu amo você e amarei você, transcendendo toda a animosidade, bem como toda a distância na evidência do amor. Você me amou, você me ama e você me amará, porque eu sou apenas você. Permaneça em mim como quando ressoamos juntos, no silêncio da beleza, no fogo do sagrado coração. Eu estou aí, no coração do seu coração, como todos estão presentes, no coração do coração de todos. Não há outra verdade senão a de ágape, todo o resto está de passagem, as suas lágrimas e as suas perguntas, os seus sofrimentos e as suas faltas, são apenas o pretexto para você descobrir a si próprio, a fim de aceitar e atravessar. Você não é o que acontece, você não é o que ocorreu e você não é o que vai se desdobrar. Você é o eu eterno, da presença e da ausência, conjugadas através do casamento do ser e do não ser, colocando fim a toda polaridade, colocando fim a toda manifestação. Você é a essência da vida, você é a essência do amor. Acolha, acolha e aceite, porque há o dom da graça, porque existe a natureza e a essência do amor, e você apenas pode se dar a si mesmo, apenas pode se alegrar, bem aqui na sua forma, aqui mesmo através da sua forma, assim como através de cada um. O amor não pode ser interrompido por ninguém nem por nada, o amor não pode ser parado por qualquer limite, ainda que você o imponha a si próprio, o amor não pode ser bloqueado por nenhuma resistência ou reticência de sua pessoa. Eu estou em você. Anaataba. Você está em mim. Anaataba. E nós ressoamos nisto, para que haja uma só presença, no mesmo amor, sem limites e sem definição. Portanto, vamos viver juntos a evidência do momento, a alegria do dom da graça e a tranquilidade da evidência instalada. Eu abençoo você minha irmã, eu abençoo você meu irmão, e cada um de vocês se abençoam mutuamente, neste espaço de comunhão e fusão, onde nada pode ser localizado ou separado. Você está convidado a dançar a dança do silêncio. Instale-se na evidência disto. Eu estou com você por toda a eternidade, você está com você desde toda a eternidade. Silêncio. Assim, o amor é conjugado e declina em todas as épocas, em todas as dimensões e em todos os mundos, colocando fim ao sonho e ao mito da criação, quando a consciência já não tem que brincar com as formas ou com os mundos, porque todos os jogos foram jogados, no mesmo momento inicial e no mesmo momento final, porque nunca houve um alfa, porque nunca houve um ômega. Era um jogo, foi o do sofrimento, foi o da alegria, mas não é a eternidade e a beleza de Agape. Eu convido você a se deixar magnificar e exultar no fogo do amor de Agape, no fogo do sagrado coração. No mais alto do céu e no mais profundo do abismo ressoa a mesma canção da ressurreição, aquele que os cetáceos cantaram para você, que sonharam com você como você sonhou com eles no mesmo jogo da emanação da consciência, no mesmo jogo da manifestação. Silêncio. Escute ouça o que o seu coração lhe diz, e viva no coração de cada um na plenitude. Você sempre foi e tudo tem sido apenas um pretexto, nesta última vida em uma forma, para levá-lo a sair do sonho. E todos os elementos, jogando coletivamente na superfície deste mundo como em seus ares, em suas terras, vem para empurrar você, não para o seu mal, mas para sacudir o personagem que você pensou que era, e a história que você pensou que estava desenvolvendo. Não acredite em nada para ser livre, só existe você. Mesmo no inimigo mais óbvio, só existe amor. Tudo é apenas um pretexto para terminar o jogo, para acabar com a ilusão. Foi apenas um sonho, e hoje você acorda deste sonho, o sonho da consciência. Você andou e viveu por tudo, você é o Cristo como você é o diabo, você é todas as criaturas, você é tudo isso. Então lembre-se de quem você é, mesmo antes de tudo isso. Você sai do sonho, o sonho da consciência, o sonho de ter que evoluir, o sonho do sofrimento e o sonho da falta. Silêncio. Isto é o que eu tinha que entregar a você, neste momento em que eu falo, neste momento em que você me escuta, neste momento em que você me lê, porque no final você apenas lê a si mesmo, apenas ouve a si próprio, e você está presente neste instante. Coloque fim à distância, coloque fim a toda a separação, o amor toma tudo, os tempos e os espaços da sua vida, assim como os mínimos cantos do seu corpo, os mínimos pensamentos que emanam. Acolha, acolha e aceite o dom da graça, você não tem que buscá-lo, ele está aí assim que você aceitá-lo e assim que você o decretar. Silêncio. As minhas palavras param aqui, mas eu os convido a permanecerem comigo em silêncio por alguns momentos no tempo da Terra, para que o trabalho seja realizado, para que o Sagrado Coração entre em ressonância e emanação. Lembre-se disto. Eu amei você, eu amo você e amarei você. Cristo é todos. Sinta e viva e você será saciado para sempre e nunca lhe faltará nada. Então eu faço silêncio e fico com você e em você, como todo mundo que está em mim, com a mesma reciprocidade. Escute ouça além das minhas palavras, a ressonância do seu coração no coração de todos. Eu amei você, eu amo você e amarei você além de todo o tempo e toda a conjugação. Silêncio. Eu já não mais preciso dizer adeus, já não mais preciso dizer para sempre, porque a evidência está aí, o silêncio então não precisa mais de palavras ou de verdos. Através de Jean-Luc Ayon. Blog, Apoteose Live. Transcrição do áudio. Equipe Agape. Tradução. Francisca dos Reis. Alegre ao Ticino. Mas de salvamento. Agora, Alegre ao Ticino. Alegre ao Ticino. Alegre ao Ticino. Obrigado.